Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para tudo.com Eu resolvi fazer esse vídeo pessoal porque me dá entalo na garganta aqui quando eu vejo até veterano, robista ou outra espécie aí de eletrônicos como nós, como eu não sabendo ou perguntando no Facebook em grupos de eletrônica em como manter a ponta do ferro de solda dele limpa porque o ferro de solda não está soldando o pessoal, está toda preta a ponta só tem uma pontinha mais branca, metálica e a solda só pega numa pontinha e eu não consigo soldar pessoal, isso me dá tanto nervosismo que eu preciso nem ver essas mensagens Rodrigo, então por que tu não vai lá e responde? Porque tempo não dá em árvore, né pessoal? E tem gente que não está afim de escutar ou ler, tem gente que, como aqui no nosso canal do Youtube, não quer nem gastar 5 minutos do tempo de vida, quer 2 minutos Então pessoal, eu vou te ensinar hoje a minha forma de trabalhar que faz mais de 15 anos que assim eu faço, antes mesmo de ter entrado no meu curso técnico há muitos anos atrás Então vejam vocês, essa ponta aqui está meio suja Olha aí E vocês veem? Dá zoom diretora, porque essa tua câmera está muito ruim Isso, está vendo aí pessoal? Tem gosma, tem golota, bololotinha Isso não está legal para a gente começar um trabalho de solda numa placa Então o que o Rodrigo aqui faz? O Rodrigo aqui vai, pega um pedaço de solda E veja o que eu vou fazer Eu vou simplesmente molhar a ponta do ferro com essa solda Pronto É suficiente? Talvez não seja Mas olha a bolinha de solda Diretora, mostra detalhe para a pessoa ver Olha Está vendo pessoal? Ficou uma bolinha E eu boto assim para a força da gravidade fazer ela cair Ainda está sujo? Está, porque era pouca solda Aí eu sei que vai ter gente que fala assim Ai, mas essa fumaça é tóxica, vai te matar Pessoal, nem gasta seu tempo comentando isso Porque eu não vou responder E não dou a mínima Sabe por quê? Porque se fosse assim Todos os técnicos estavam mortos Por causa de fumaça de solda Que agora ainda é chumbo livre, né? Antigamente imagina o que era Metiolate, mercúrio, chumbo Então para mim é balela, né? Então é mais fácil morrer de coronavírus O que eu faço? Já está feito Molhei a ponta do ferro de solda Ela já caiu Então essa solda pessoal que está derretendo aqui Olha Aqui vocês estão vendo? Agora que ela cai com a força da gravidade Na esponjinha molhada Essa esponjinha aqui é molhada É úmida Isso aqui é sagrado, tá pessoal? Olha Eu vou lá E vejam Olha isso pessoal Olha a diferença Olha a diferença Na frente de vocês Tá aí Agora eu posso começar a soldar CI Soldar placa Soldar tudo Pronto Mas Rodrigo Tu limpa aqui nessa esponjinha Pessoal Isso aqui É sagrado Limpa fácil Ela está úmida Eu molho até minha mão Deve estar brilhando aí Não sei se dá para ver Mas isso aqui E essa esponjinha tem muito tempo Isso aqui dura muito tempo comigo E a ponta do ferro eu nunca troco Ou raramente A não ser que eu quebre ela Tá? Mas está aí Mas Rodrigo tem uma parte ainda preta Bem aqui Essa parte não se usa pessoal Ponta é ponta Isso aqui não é mais ponta A ponta está aqui Então Ah mas Rodrigo Você mostrou no início do vídeo Isso aqui Essa esponja de aço aí Que tem gente que faz cleque Pessoal Eu detesto essa porcaria Isso aqui para mim é uma porcaria Um lixo Eu jamais vou utilizar nada Que possa ser abrasivo Com a ponta de ferro Com a ponta de solda do meu ferro Não vou Mas tem gente que quer lixar Rodrigo Esse cara é louco Para mim é louco Para mim não sabe o que está fazendo mesmo E vai ter que comprar um ferro de solda A cada final de semana Quando ele for lá com o hobby dele soldar Ah e a solda lá E a lixinha da minha esposa O pessoal esquece essa parada Essa coisa é de louco Essa minha ponta aqui tem mais de três anos E essa é fina Ah mas Rodrigo Você está falando Porque você utiliza uma estação de solda É mas não é não Então para guardar isso aqui agora E manter ela boa Olha o que eu faço Ó Está aí Está vendo Guardo ela Boto lá Abaixo a temperatura E pronto Só esperar agora O ferro desligar Mas Rodrigo Vai desligar o ferro Com solda Ainda lá na ponta dele Óbvio Que assim Quando eu ligar ele Ela vai derreter E ele vai estar o que? Todo molhado Eu venho aqui na minha esponjinha de novo limpo Ele vai estar brilhante Pronto Essa é a moral da história E para aqueles que estão ainda aí Tentando Vou falar igual Eu vi um vídeo hoje De uma pessoa muito interessante Que o assunto não é eletrônica Para os invejosos de plantão Para aqueles que só tem negativismo Que tudo que os outros fazem Para ele de graça Até ele ainda reclama Ou tem um defeito Mas a verdade é que ele não faz nada Para ninguém Parece um incapacitado Eu vou mostrar aqui Um ferro de solda Que eu uso muito Um Ikari De 30 watts Comum Ah, mas o meu é de 60 Porque você deve soldar Fio de alta tensão Mas o meu de 30 watts Muito bonitinho Está aí Aí olha a pontinha dele Como também está escurecida Ali Suja Bom A esponjinha dele está aqui Umidinha Beleza O que eu vou fazer É a mesma coisa pessoal Vou pegar Porque eu já tinha ligado ele Na tomada Olha aí Vou derreter uma solda nele Não vou morrer Com essa fumaça não Porque senão Eu já estava morto Para quem sofre de bronquite E tudo mais Há mais de 15 anos Com o eletrônico Caiu Pela flor da gravidade Mostra lá Diretora com zoom Está aí Caiu E agora o que eu vou fazer Olha lá Como vai soltando Mostra diretor Soltando a pretúnia Lá Da ponta Agora eu venho aqui Olha o barulhinho que faz Porque está molhado Olha aí Limpo Sem nada abrasivo Nada abrasivo E olha a ponta pessoal Olha a ponta Está aí Pronto Posso começar a soldar A solda vai aderir tranquilamente Mas como eu não vou soldar nada Só queria mostrar para vocês Como eu guardo esse ferro Assim Molho ele de novo Morro e reencarno com a fumaça Para aqueles doidos de plantão Olha Força da gravidade Mostra diretora Vai cair o pinguim de solda lá Caiu E guardo o ferro Não vou botar aqui dentro Porque eu não gosto disso Já que a ponta toca no metal Vou deixar ele aqui Até esfriar Desligo da tomada E pronto Fecho com a chave de ouro E é assim Que as minhas pontas dos ferros As pontas dos meus ferros de solda Seja ele estação Ou seja ele um comum Sempre estão prontas para o trabalho E muito bem aderentes a qualquer solda Lixa É lixo Lixa É lixo E essa parada aqui Ué Se você se dá bem com ela Parabéns Mas eu Para mim Não serve Um abraço pessoal Tchau 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 Obrigado.